Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que você sinta, porque comigo tá tudo bem? Dessa vez tá indo pra vocês, tá a continuação do último vídeo de futebol aí que eu trouxe no canal, né? Que eu prometi, né? Muita reta se comentar, ah, você fez gameplay com a Real Madrid Barcelona, poderia ter mostrado times brasileiros, poderia ter jogado, é o que eu vou fazer agora, jogar com times brasileiros, tá? E vamos ver aí, realmente, né? Como tá esse último futebol aí, né? Que tá bacana, animado pra você jogar no seu celular offline com Master League, rumo ao estrelado naquele estilo, tá bom? Os kits novos aí, como eu já mostrei. Não sei se eu jogo uma Europa League, uma Master League, não sei como é que eu jogo. Se eu jogo um rumo estrelado com o Gabigol, dá pra jogar? Dá, porque eu posso jogar com o time brasileiro diretamente e acabou-se, entendeu? Dá pra me simular uma partida? Dá. Eu vou fazer uma mistura aqui, eu vou simular aqui o jogo de... Corinthians e São Paulo, né? O duelo aí. Quem vai perder pro Flamengo aí, né? É uma dúvida aí de quem vai perder pro Flamengo. Corinthians ou São Paulo? Quem vocês acham que passa? Corinthians ou São Paulo? Comenta aqui qual você acha que vai passar, né? O Coringão ou São Paulo? Pô, que é difícil, né? Os dois de branco joga bonito, mano. Esse aqui tá mais bonito, esse outro também, né? Pronto. Toda rindada é melhor pro São Paulo assim ainda. Corinthians de preto? É, combina mais. Estádio, eu vou botar aleatório, não. Vou jogar na casa deles. Arena Morumbi ou Neuquímica? Verão e Dia? Noite, vai. Bola. Copa do Brasil? E Ares? Bora lá. Deixa o likezão, só quem gosta de... Quem gosta de fotobol, de pé de PP, é CSPP, né? Salve aí desde já também pro Rodolfo, né? Pro Alisson Souza e pro Ted... Ted do... Ted do povo, beleza. Olha o nome desse Ted, velho. Ver se tem condição, agradece. Deixa o likezão, tá? Muito bem, começam as emoções do primeiro tempo, são os primeiros movimentos. Vou tentar, prometo. Vai ser um jogo pegado. E a bola recuada... Foi gato, foi gato. Foi muito a defesa, o reflexo que ele teve, foi importantíssimo para ser um defesado. Perto. O jogo com todos os detalhes vai dar o que falar, velho. O Yuri Alberto tá jogando, meu Deus, né, velho. Comenta aí, tropa, quem vocês acham que vai ganhar de Corinthians e São Paulo aí, quem se classifica aí. Esse é um jogo embaçado. Corinthians na maior fase. Pô, o Corinthians ganhou, mas o Paulo apatou que pelos gols que perdeu no primeiro tempo, merecia perder, pai. Eu apostei de um Corinthians, mãe. É louco. Yuri Alberto, mano, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, mano? O único que tá honrando ali é o Renato Augusto, né? O jogo começa a ter a cara que eu esperaria que tivesse, né? Ah, mas ele fez um gol, o Yuri Alberto. Pô, mano, é mais do que obrigação, mano. Ele fez um gol e perdeu cinco, seis. Mas jogada, o cara tava errando um drible, mano, que... Ele tava errando um drible, mano, que... Não tava confiante, né? Veja mais uma vez, condição legal, completamente livre do jogo. Ah, galera, vem na segunda, nem passou mais, ó. Nossa, meu Deus. Vamos, Turica. Vamos, Turica. Essa noite. Temos que ganhar. Eu vou jogar pro time eu ganhar. Pode até arriscar. Meu Deus. Esse aqui. Tem que saber diferenciar o homem dos meninos, né? Porque tá difícil. Tipo de Cássio. Oh. Como é que eu tô? Vou jogar pro time, mano. Vamos ganhar. Cruzamento na segunda trave. Ele se deslocou muito bem. Se posicionou de forma perfeita. O cruzamento por baixo. Tô imaginando que eu jogasse nada difícil. A estratégia mostra... A estratégia dos dois treinadores... E se reflete nos números, né? Sem dúvida nenhuma, era isso que a gente esperava. Rafael... Faz uma ótima defesa. Sobre essas coisas. São Paulo do videogame. Ah, é Ford. Só que o São Paulo na vida real também não tá... O Flamengo vai resolver essa sua sequência de vitória e faz assim. Relaxa. Relaxa. Será que eles vão ganhar a Copa do Brasil pela primeira vez em suas histórias de sua vida? O Flamengo vai conseguir a Copa do Brasil pela primeira vez em suas histórias de sua vida? Defendeu! Defendeu! Termina o primeiro tempo. Ótimo jogo. Dificuldades como encontrou nesse primeiro tempo. Vamos... Vamos por isso... Começa as emoções... Essa noite, pô. O Watson tá um pé de rato. Tirar o Watson aqui. Colocar o Maico. Roja Fortuvera, roja ai ai ai. O segundo tempo são os primeiros movimentos... Busca um empate... Para... Acerta esse passe, Felipe... Felipe Cristo... Nossa Senhora calma... Olhe... Não dá para a brava. Não dá para a gaire. pênalti clara em torneira e por cima já entrou nervoso na falta de um prazer e ficar com você todo mal com o final bola parada é o renato o renato tem porra nenhuma vou bater e o calo e o calo e atrapado o calo pois uma ótima defesa E não é o Cássio. E não é o Cássio. Não é o Cássio. E não é o Cássio. E não é o Cássio. comenta quanto você acha que vai sair, quem é que vai ganhar, porque aqui tem tudo errado. Tamo junto, é nóis, valeu. Qualquer dúvida, calma no seu comentário no Instagram, se você não consegue jogar, valeu. E fui. Bora daqui, vamos ver se acontece, não é um milagre.